Cocô, lixo e tudo quanto é bosta de cavalo. Esses foram os ingredientes usados para criar os noob hack do Free Fire. Mas o professor Ottonio acidentalmente acrescentou um ingrediente nessa mistura. O elemento noob. E assim nasceu os noob hack do Free Fire que tem que usar hack pra tentar matar. Usando seus poderes. Lixinho, lixão e lixoso tem estragado todas as partidas com hack de HS porque é um lixo. Se você é hack, você é um lixo. Se você é hack, você é um cocôzão. Vai aprender a jogar. Seu lixo, seu cocô, seu bosta, seu estrume, seu estrume, estrume, seu lixão. Seu bosta de cavalo, seu bosta de cavalo. Se você é um lixo demais. Hack, lixo, vai aprender a jogar. Você é um cocô que não sabe jogar. Mano, vamos cair. Mano, ó, tô pegando aqui meu mapa de tesouro. Eu tô muito estressado com esse jogo, mano. Na moral, tá impossível, véi. Cheio de hack, cocô. Cheio de hack, lixo nessa porcaria, tá ligado? E aí não tem cabimento uma parada dessa, mano? Cês têm noção, véi, do tanto que os caras é lixo usando hack, mano? Ah, o pessoal tava feliz aí, achando que ia banir, que ia acabar. Só que eu tenho informações, galera, que talvez vão deixar vocês mais tristes ainda, entendeu? Eu vou explicar, mas como eu tô estressado e como eu já sei de futuras situações que podem vir, eu estou criando hoje o esquadrão anti-hack. Cê é louco, hein, mano? O esquadrão pesado é o squad anti-hack, tá ligado? Porque não tem mais cabimento. E esse squad, mano, vai tentar e vai conseguir acabar, vai se esforçar o máximo pra salvar o Free Fire, entendeu? Pra tentar acabar com essas hacks, essas porcaria desses hacks. Porque eu tô estressado, mano. Eu tô nervoso com isso, tá ligado? Essas porcaria desses hacks. Eu vou explicar, mano, tá ligado? É tipo... Da sua prima, tirei a virgindade. Pulei com o Zé, aqui em Chipiard. Por isso que eu chego na maldade. Os kid que não sabem jogar e tem que usar hack. Meu irmão, me diz como é que isso pode? Criança, para de usar hack. Vai cuidar da sua fimose. Vai tomar seu mucilão. Tu fica excitado vendo a revista da Avon. Hack, eu vim pra te humilhar. Já que você não tem lente, você começa a se mijar. Você é demente, rapaz. Baixa hack, dá tiro na cabeça e fala. Eu jogo demais. Vou mandar real pra você. Você é uma criança, joga nada. O hack faz tudo pra você. Eu chego aqui na improvisada. Criança, para de usar hack. Vai trocar a sua fralda. Hack, eu te humilho agora. Pega o saco do Papai Noel. Lá dentro tem duas bolas. Desses hacks eu tenho dó. Pega a bola esquerda porque ela é maior. Vou te mandar pra sua tumba. A esquerda é maior porque ela tem cachumba. Eu te arrebento tete a tete. Sai do meu free fire e vai jogar seu Minecraft. Você fede igual um pum. Passei agora em cima ali de um colete um. Você vai tomar no botão. Vou lutear. Dentro do galpão. Eu chego aqui no improviso. Você não é hack, não sabe jogar, é lixo. E nada vai mudar isso. Moleque, eu sou sagaz. Vou ver se o cara dá saveiro. Tá aqui atrás. Moleque, lixo, cê é escroto. Para de usar hack, tá acabando com o jogo. Eu chego aqui no sapatinho. Cê nunca vai crescer na vida. Sendo trapaceiro assim. Gosta de passar os outros pra trás no proceder. Então cê sempre tem um cara atrás cutucando você. Então vamos aqui olhando pra frente. Seja inteligente. Na minha quadrilha. Tava luteando, vi ali na mochila. Peraí, tem um burro ali em cima do galpão. Olha só, que animal. Ai, falcão. Faz o barulho do falcão. Acabou. É um burro, mano. Ô, cê veio pra chipiarde, velho. Na moral, não fica em cima desse... Não fica em cima desses galpões. Cê vai tomar, jão. Não fica ali em cima não que cê vai tomar, rapaz. Então, galera. Eu vim pra explicar aqui um bagulho que tá acontecendo, tá ligado? Eu recebi um áudio aí. Eu vou falar logo. Eu recebi um áudio de um possível hacker, né? Que é o cara que tá lançando os hacks aí no... Pra baixar, pra download. Ó o cara da saveira ali na frente. Tá tentando fugir. Será que vai conseguir? A mira bugou um pouco. Fugiu. Eu não vou gastar minha munição com ele. Então, galera. Deixa o cara aí. Tá indo embora? Deixa ali. Eu tenho informações. Eu recebi um áudio aí. De um cara que possivelmente... Sei lá. Uns 80% de chance. 70% de chance. Dele ser o cara que tá lançando os hacks aí no Free Fire. Entendeu? E as notícias não são muito boas. Mas também não são, por exemplo, definitivas. Não é uma coisa que não tem como combater. Entendeu? Então, galera. A respeito aí dos hacks. Tem muita gente... Eu postei... Eu tava nervoso ontem, mano. Eu tava... Dima 3... Tava Dima 4, né? Na verdade. Faltando 3 pontos pra Dima 4. Tava Dima 4 já. Que eu queria pegar a Mestre. Porque agora eu tô com mais tempo pra jogar. Então eu quero pegar a Mestre pra eu trazer a gameplay. E vocês verem que eu sou fera, né? Que não é só a paródia que eu faço. Inclusive, todas as paródias que eu faço, as kills, eu coloco. É kill minha, viu, galera? E é kill de ranqueada. Vou falar logo isso. Então, galera. Presta atenção. Eu tenho um áudio, né? Do hack lá. E... Lá no áudio ele fala o seguinte, cara. Que... Ele vai... Os hacks não vão acabar. Que na próxima temporada os hacks vão dominar o Free Fire. Que o intuito deles é acabar com o Free Fire mesmo. E é o seguinte. O Free Fire é programado, né? E desenvolvido. Ele fala lá no áudio que é um script 1.5. Que é o... O... Meio que é a base do jogo, entendeu? Onde o jogo é feito. É um software... Não é software. Eu sou um pouco... Não tenho muita informação. Não tenho muito conhecimento sobre isso. Mas é como se fosse tipo um Android, entendeu? Tipo isso. E o jogo é feito em cima disso. Um script 1.5. E que ele tem um descript. Um descript é o quê? Que descriptografa o jogo. Ou seja, ele consegue manipular e... Mexer dentro do jogo. Então, ele diz que tem o descript 2.0. Ou seja, não importa o que a Garena faça. Ele sempre vai lançar um hack. Na mesma hora. E isso em menos de... E diz que em poucas horas ele lança esse hack. Vocês estão me entendendo? Eu tenho acesso a esse áudio. E... Se vocês quiserem que eu disponibilize esse áudio pra vocês ouvirem... Olha só. Pera aí. Tem um burro passando de jipe. Meu Deus. Olha o falcão. Tá vindo. Olha lá. Olha lá. Já matou mais. O cara quer andar de jipe na minha frente, mano. Então, ó. Ele fala... Eu tenho esse áudio. Se vocês querem que eu disponibilize esse áudio... Eu não vou disponibilizar ele aqui no Instagram... Ou no... No YouTube. Porque... Como... É... Vem algo do WhatsApp, né? Por exemplo. É um áudio de WhatsApp. E as diretrizes de comunidade do... Do YouTube dizem que você não pode postar coisas pessoais. Ah, mas você não vai identificar o cara. Não sei o quê. Galera, eu não... Eu tenho medo dessas coisas, tá ligado? Porque eu não quero tomar strike no meu canal. Eu tenho o maior cuidado do mundo com essas coisas. Então, eu posso disponibilizar isso pra vocês lá no meu Instagram. Então, me segue lá se vocês querem. Se você, ó... Eu tô com 7 mil seguidores lá. Aí você... Vocês me seguem lá. Você vai falar... Ah, Mita. É só pra você ganhar seguidão no Instagram, mano. Não é. Sabe por quê? É uma maneira de eu saber se vocês querem ter acesso a isso ou não. Como é que eu vou saber? Então, vai lá. Me segue. Tamo com 7 mil. Se bater 10 mil lá... Tô com 7 mil seguidores. Se bater 10 mil, aí eu sei que vocês querem que eu poste isso lá. Se não bater, aí eu não posto porque eu entendi que vocês não querem, entendeu? Ah, mas como que é squad? Tipo, o intuito do squad é tipo assim, mano. É... Vou te explicar a trajetória. É o squad que eu criei agora. O squad da maldade. O squad que vai enfiar banho no buraco dos hacks. É o squad que vai pra briga. O squad que é mais rica que o esquadrão suicida. O squad que vai representar. Os que batem no peito e falam, free fire, eu vou salvar. Os do coração puro e sem maldade. Os que acreditam que o bem sempre vence a maldade. Os que não perdem a essência. Hack dá tiro na cabeça. O squad que dá tiro na consciência. O squad que vai além. Já pensou quantas vezes o free fire já tirou a tristeza de alguém? Mais uma coisa eu vou falar. Tirou a tristeza de várias pessoas. Aí tu vai usar hack pro jogo acabar. Free Fire ajuda depressivo. Free Fire ajuda demais. Free Fire ajuda que é espancado pelo pai. Free Fire ajuda que pra comer não tem nem dois reais. Consciência até amanhã. Falo isso porque eu recebo depoimentos lá no meu Instagram. Agora eu venho te perguntar. O que custa jogar limpo? Aprende a jogar. Ah, mas eu sou ruim, não tenho talento. Não importa, eu não nasci sabendo. Tudo foi com treinamento. Minha rima é rápida igual o trem. Aí eu te pergunto. Vale a pena tirar a alegria de alguém? Só pra você sentir uma emoção? Só pra você se sentir o ferrão? Mais uma coisa eu vou falar. Você nunca vai ser o fodão enquanto hack tu usar. Fera quem não foge da luta. Aquele que nunca perde sua conduta. Aquele que não usa hack mundo. Que acorda cedo e fala eu vou treinar pra ser o melhor do melhor do mundo. Meu squad vem pra representar. Meu squad vem pra eliminar. Meu squad vem pra aniquilar. Meu squad vem pra humilhar. Meu squad vem pra te matar. É o squad que explodiu. Squad que tem mais de 200 mil. Squad que vem pra bater. Sabe quem faz parte desse squad? Sim. Eu e você. Moleque. Então esse é o intuito do squad, tá ligado? Quem é o squad? Mano, o squad é a gente. Os meus inscritos, entendeu? Os inscritos do Victorando. E... É o que eu pensei que eu posso fazer pra ajudar a comunidade. Presta atenção que eu vou ensinar agora, mano. Como vai funcionar, velho? Por exemplo, um hack fica famoso por onde? Pera aí que tem um burro vindo de carro aqui. Olha, eu não vou gastar meu gelo. Tá aqui o gelo à toa. Não tá nem aí. Passou o carro do Batman direto. Vai descendo. Vou tentar explodir. Não consegui. É... Ui... Pera aí, tem um drop. O cara passou lá embaixo. Quem chamou o drop? Ah, foi o Zé. Então, galera. É... Explodir o drone. O intuito é o seguinte, rapaz. Presta atenção. Como que um hack fica famoso? Pensa comigo. Ah, ele fica famoso porque é um hack da HS. Ah, ele fica famoso porque é um hack que atira de longe e mata sem ninguém ver. Ah, ele fica famoso porque... Galera. O squad fica famoso por isso tudo? Sim. Claro que fica famoso por isso tudo. Mas é outra coisa que divulga os hacks. Onde é que os caras divulgam os hacks dele? O cara vai... Vai passando de porta em porta. Fala aí, aí. Você joga o Free Fire? Baixa meu hack aqui pra gente jogar. Baixa meu hack aí pra você dar HS e ser um bosta, um lixo. Que mata os outros dando HS sem nem saber jogar. Olha só. O cara tá passando de carro. Vou tentar explodir. Explodiu. E o remate explodizinho. Bum. Mais uma que explodiu. Meu Deus do céu. Tá arrependido que o bagulho estourou aqui do meu lado. Vamos correr. Ficar girando sem sentido aqui dentro da casa. Esperando o tempo passar. Galera, ó. Um hack, mano. Ele fica... Olha, o Zé tá atirando. Eu não tenho nem tempo de falar. Olha só. Tá me atirando. Abaixa. Atira. Toma um capinha. Toma. Tira na cabeça. O Falcão usa hack. Galera, vocês sabem que meu nick é Falcão, né, mano? Eu já mostrei aí. Meu nick é Falcão Rei, velho. Falcão. Por quê? Porque eu sempre usei esse nick Falcão e Rei porque eu sou o Rei das Paródias. Depois eu vou mostrar meu nick aí. Eu já mostrei no último vídeo. Mas aí, galera. Como que um hack fica conhecido, galera? O hack, ele se divulga pelas redes sociais, tá ligado? E, óbvio, pelo YouTube, mano. Então, geral, vem e posta os conteúdos dos hacks no YouTube, é óbvio. O pessoal vai lá e precisa, as crianças de 3 anos, as crianças que... 3 anos não, né? As crianças de 10 anos que deviam estar na rua jogando bola, fazendo qualquer outra coisa. Porque se você é um bosta assim, isso não serve pra jogar Free Fire, né, velho? Vai fazer outra coisa, mano. Se você é tão... Nossa, mano, não sei nem expressar. Então, o hack fica famoso pelo YouTube. Qual o intuito do meu squad? O squad anti-hack? É simples. Você vai ver vídeo de hack no YouTube, denuncia, mano. Pronto, entendeu? Esse é o intuito. Toda vez a gente tá combinado aqui, ó. Você viu o vídeo. Tanto é que isso freia as diretrizes do YouTube. Você postar conteúdo de como burlar, hack, essas coisas. Isso não é certo, mano. Então, você pode denunciar. Vai lá e denuncia. Toda vez que você vê um vídeo ensinando a baixar hack, vai lá e denuncia. E essa que é a ideia que eu tive pra gente fazer, mano. Entendeu? Você que faz parte, você que vai aceitar essa ideia, comenta um aí embaixo. Ou então comenta, eu vou fazer parte. Mano, a gente vai conseguir acabar com um pouco, entendeu? Eu tava vendo os vídeos de hack. Tudo tem muito dislike. Dezessete mil dislike, onze mil dislike. Mano, se todo mundo que deu dislike denunciasse, o vídeo já tava fora do ar há muito tempo. E se você, toda vez que você ver um vídeo de hack denunciar, ninguém vai querer mais postar vídeo assim, porque dá trabalho pra produzir. Se você posta um vídeo e ele cai, você fica muito triste, mano. Então, mano, ah, você tá acabando com a vida dos youtubers que postam vídeo de hack. Mano, pessoa que posta esse tipo de conteúdo não é pessoa de caráter, tá ligado? Você quer seguir uma pessoa que te ensina a roubar, mano? Qual, qual... Não sei, mano. Eu não aceito isso, tá ligado? Então é isso. O squad anti-hack vai fazer isso. É o que a gente pode fazer aqui na plataforma do YouTube. Eu não tenho contato com o Garena. Olha, tão atirando em mim. Vou pegar a couve aqui no... No drop e continuar falando. Olha, um cara ali embaixo. Ai, drop! Não, drop tirou minha kill. Nossa, papário minha kill, velho. Papário minha kill, mano. Então é isso, galera. Se você ver vídeos ensinando a baixar hack, vai lá e denuncia. Pronto. Eu tenho 200 mil inscritos, eu pego 100 mil views por vídeo. Se a gente for lá e denunciar, os vídeos caem tudo. Cai todos. Cai todos. Se você denuncia muito vídeo, o vídeo cai. Entendeu? E pronto, mano. Agora os caras ensinando a baixar hack. Toma. Mais uma kill pro papai. Ai, tem que botar o barulho do Falcão. Põe o barulho do Falcão. Pronto. Esse é o Falcão. Então, galera, é isso, mano. É isso que a gente vai fazer, tá ligado? É o que a gente pode fazer pra ajudar. Eu não tenho contato com o pessoal da Garena. Não tenho como fazer isso. Infelizmente. Mas se um dia eu tiver, eu trago notícias. Eu sempre procuro manter informado. Mas o que a gente pode fazer é isso, galera. Achou hack, mano. Vídeo ensinando a baixar hack. Vai lá e denuncia. Os caras estão ensinando a burlar o jogo, entendeu? Olha onde nós matou. Valeu a pena camperar. Onde era apenas noob. Uma kill nós vai ganhar. Ah, agora eu tô um pouco lascado, galera. Presta atenção. Porque eu tô aqui atrás desse drop. Olha só. Presta atenção. Eu tô atrás desse drop aqui. Olha onde a save fechou. Lá em cima. Então eu tenho que fazer alguma coisa pra ganhar tempo. Falei, ó. Pro Zé, pra gente correr junto do gás. Que pelo menos da guarita a gente vai fugir. Que tem cara na guarita ali na esquerda, tá vendo? Pelo menos da guarita a gente vai fugir. Agora a gente vai correr junto com o gás. E eu tenho que tentar derrubar pelo menos um lá em cima pra gente ganhar tempo. Pô, tentar derrubar. A gente conseguir subir. Os caras até agora não atirou da gente. Conseguiu. Meu plano dá certo. Derrubei. Lá em cima põe um barulho do falcão. É, o barulho do falcão. Vamos subindo aqui pela direita. O Zé pegou o carro. Tá ruxando. Agora eu vou vir por aqui. Olha só. Tem uns caras ali no gelo. Eu tô aqui. Peguei um cove. Vou tentar dar um capa. O Zé papou minha kill. O Zé papou duas kills. Só sobrou mais um pra um buiá. Vamos ver o que acontece. Tô aqui. Vou pegar o gelo. Já vou tacar o gelo aqui na frente. Porque aí eu tenho um cover. O cara tá ali no gelo. Acabou. É o fim. Vai pela vitória. Então é isso, galera. Vamos fazer o que a gente pode. E tamo junto. Naquele pique. Falou. Eu vejo as pessoas fazendo plano pro futuro. Os planos dando o maior certo, tá ligado? Queria saber como é que aprende a fazer isso, mano. Porque eu faço os planos pra amanhã. Ontem ele já deu errado. Não entendo essas pessoas, mano.